Racistas, não passarão! Racistas, não passarão! O racismo aqui é saber que o que aconteceu com ele não é um caso isolado. Pelo contrário, faz parte de todas as vezes que o racismo tem que ser uma espada. O racismo quer que a gente faça gol, quer o nosso talento, mas quer a gente calado. Cada dia mais correndo atrás dos fatos. O racismo sobre o racismo foi um conjunto de povo não branco. Recompor, mas que nós temos um povo unido e digno de ser respeitado. E que racismo não vai passar nem aqui nem lá.